A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Queria informar aos deputados que essa semana, inclusive, o doutor Gustavo, consultor, compartilhou conosco, nós tivemos uma manifestação do ministro Tarcísio Freitas dizendo a expectativa imediata da aprovação da renovação da concessão ferroviária. Informar à comissão que, na semana retrasada, fiz um contato com o relator no Tribunal de Contas da União, o doutor Jair Cordeiro. O doutor Jair Cordeiro aguarda várias respostas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, várias respostas do Ministério da Infraestrutura, portanto, não tem possibilidade de termos uma decisão agora por parte do Tribunal de Contas da União. O ministro Bruno Dantas é o relator e aguarda toda essa documentação. A informação que nós tivemos é que tanto a NTT quanto o Ministério da Infraestrutura está com muito trabalho por conta da licitação em andamento e também as obras da FIOL, a Ferrovia de Integração, e, portanto, eles não estão respondendo a essas questões. Quero, proximamente, convidar os deputados para fazermos uma visita em Brasília, o doutor Jair Cordeiro, para vermos como está o encaminhamento dessa questão. O doutor Jair também assumiu, assim que ficar pronto o relatório, vir a essa comissão aqui na Assembleia Legislativa para trazer as informações sobre a antecipação da renovação da concessão ferroviária. Solicito aos deputados, hoje eu recebi a visita dos representantes dos terminais logísticos de carga e também das mineradoras, que não são essas grandes mineradoras, e nós estamos, então, apresentando conjuntamente aqui eu, deputado Gustavo Mitre, deputado Céline do Centro Social, dois requerimentos. E os dois requerimentos, o primeiro para ouvirmos a associação que engloba aí os terminais logísticos de carga no Estado de Minas Gerais, e o outro requerimento para ouvirmos a associação dessas empresas mineradoras, a informação que nós obtivemos é que elas estão crescendo. Com a situação que a Vale está vivendo, essas mineradoras menores estão crescendo e é um crescimento que o ápice deles se dará daqui a três, quatro anos. Mas a ideia é ouvirmos e, especialmente, buscarmos utilizar o modal ferroviário, que é a nossa responsabilidade, para as cargas desses terminais e também para as cargas de minério dessas empresas também. Nós temos que reunir, então, os terminais de carga e também o terminal de carga e também colher esta produção das mineradoras. Em votação, os requerimentos, assinado pelo deputado Céline de Centrocel, Gustavo Mitre e deputado João Leite, os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. e indago aos deputados se tem algum informe a essa comissão, querem se manifestar. Ok, gente? Ok? Ok, não é? Os dois requerimentos. Portanto, está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os treinamentos.